Cara, tu procurando petróleo, tu... Como é que é esse lance aí de... Tu olha pro fundo do mar também? Olha pro fundo da terra, né? Do da terra mesmo, né? O mar a gente já passa, aí ele vai... Não, mas pro fundo do mar eu não olho, não. Mas a gente olha pra dentro da terra mesmo. E tem coisa, muita coisa. Como é que funciona esse lance aí? Tem que ter umas broconas? Como é que é? Tem, tem. Tem as brocas. Tem os navios de perfuração, tem os navios de exploração, as plataformas, né? Qual o limite que a gente consegue perfurar? Cara, hoje aí a gente tá furando no pré-sal brasileiro, né? Acho que todo mundo já ouviu falar no pré-sal, né? Que é uma reserva gigantesca de petróleo que tem aí. Tem um poço ali no pré-sal que tá chegando na casa dos 7 quilômetros de profundidade, entendeu? 7 quilômetros é fundo pra caralho. É fundo, mas, cara, é a crostinha ali. Não me enra nem a... É, dá uma arreladinha, né? É uma agulhinha, é a acupuntura na terra. Teria que é uns 30 quilômetros, assim, pra poder passar ali bem da crosta e tal. Então, nós estamos bem no comecinho ali, mas já é um tanto bom. 7 quilômetros, você já fura 7 quilômetros, tira a rocha de 7 quilômetros de profundidade. Ainda tem bastante petróleo aqui no Brasil? Tem muito, cara. Tem muito, muito. Os caras falaram, ah, em 50 anos vai acabar o petróleo. Bala lá. Cara, eu ouço esse negócio de 50 anos desde o dia que eu entrei na faculdade. Já se passaram uns 25 e que... Estamos parados nos 50. Não, e só acham mais, entendeu? É que o pessoal faz a projeção, o lance da projeção é feito assim. Se a partir de hoje não descobrir mais nada, o que tem hoje, do jeito que a população tá, dura tanto. Mas aí o ano que vem, vem e descobre uma grande província que a gente chama, petrolífera. Tipo, o pessoal quando falava esse negócio de 50 anos, nem sabia que o pré-sal existia, né, cara? Pode crer. E o pré-sal é gigantesco. O pré-sal é gigantesco. Qual que é o nível do pré-sal, mano? É o dobro do... A reserva ali é mais ou menos o dobro da Bacia de Campos, né, cara? Coloca uma outra versão. A Bacia de Campos é uns 13 bilhões de barris. Entendi. O pré-sal é uns 26, 25. Caralho. É muito petróleo. E a gente ainda... A gente vai no... Você deve estar ligado nisso, já que você trabalha no ramo. A gente tá explorando isso do jeito certo ou a gente tá só fazendo... Cara, então, é muito complicado explorar, né? Tem uma questão tecnológica. Do mesmo jeito de ir pro espaço, né, perfurar esse petróleo nessa profundidade é um negócio muito complicado. Qual é a profundidade do pré-sal? Isso aí, 6, 7 quilômetros, entendeu? O problema não é esse. O problema é que tem um... Por que chama pré-sal, né? Porque geologicamente ele vem antes do sal. Então, em cima dele você tem uma montanha de sal de 2 quilômetros. Caralho! De 2 quilômetros? 2 quilômetros de sal. Então, o sal também não vai recabar tão cedo. E você colocar uma broca ali no sal, furar uma rocha dura é uma coisa. Furar um sal, que é um negócio meio plástico, é um negócio complicado, entendeu? Então, assim, óbvio que hoje a tecnologia já avançou bastante, mas furar um posto no pré-sal ainda é algo bem caro, entendeu? Já furaram alguma coisa? Já, já produz. Já produz, entendi. Eu sou bem leigo nesse sentido. Produz bastante do pré-sal. Bastante mesmo. E a gente recolhe esse petróleo e manda pra fora? Como é que é? Não, o do pré-sal é bom, cara. É um petróleo bom, entendeu? O petróleo da bacia de Campos é ruim, porque ele é muito pesado o que a gente fala. É tipo um asfalto. Sabe o asfalto? Já viu quando o cara tá fazendo o asfalto, com aquele piche ali? Aquilo ali é o petróleo da bacia de Campos. O petróleo do pré-sal, não. Ele é mais, parece, não é igualzinho, mas lembra mais uma gasolina. Então, é um petróleo leve. Entendi. Esse pesado, aí são as questões geológicas, de formação dele mesmo. Entendi. Então, o local onde ele foi formado, a idade geológica com que ele foi formado, a condição de pressão e temperatura, fez ele ser desse jeito. O uso da bacia de Campos é um petróleo mais denso, mais viscoso. O Brasil não tem refinaria pra refinar esse óleo pesado. Então, a gente faz um escâmbio, uma troca, né? A gente vende o petróleo pesado pra poder comprar o petróleo leve que é refinado. Então, existem algumas refinarias no mundo aí que são especialistas. Por que a gente só não monta uma fucking refinaria agora, tipo amanhã? É muito caro, né, cara? Pô, mas o Brasil tem dinheiro, pô. Quanto que é muito caro? Ah, é bilhões de... Bilhões de... Entendi. E aí, só que aí nós vamos entrar num outro... Ah, vamos, bora, bora. De montar uma refinaria no Brasil, vai ver o problema que vai dar. É um problema burocrático. Dá um problema burocrático, dá um problema de roubalheira gigante também. Ah, entendi. Porque a galera vai crescer o olho em cima disso, entendeu? Porque é muito caro, o projeto é muito caro, aí 1% disso é uma grana, né? Exatamente, não era 1%, era 4% ou 5%. Não, mas é isso mesmo, é muito complicado e essas refinarias aí não... Bom, o lance de Passadina, acho que todo mundo já ouviu falar lá na refinaria de Passadina. Por que que nós vamos comprar Passadina? Passadina é uma refinaria especializada em refinar petróleo pesado. Por isso que a gente foi comprar lá. Porque a gente queria mandar pra lá, só que aí, quando foi comprar Passadina, entrou todo aquele rolo, todo mundo já sabe, né? E tudo, então pagamos o triplo, sei lá quantas vezes que era pra pagar e tal. Então... Mas ela é nossa agora, Passadina? Cara, pra falar a verdade, eu nem sei em que pé que virou Passadina. Eu não sei se bloquearam isso, em que pé que virou. Mas eu acho que não, ela não tá funcionando não. Passadina não tá funcionando não. Legal. Então, você montar uma refinaria no Brasil pra refinar esse petróleo pesado aí, é muita grana, cara. Muita grana que vai. Você vai ter que contratar uma empresa, e aí que empresa que você vai contratar, e aí vai começar tudo aqui que a gente já tá. E a iniciativa privada não poderia montar uma indústria? É uma usina dessa? Ah não, no Brasil, pela lei, não é refinaria, não, né? O refino do petróleo no Brasil é... É só o Estado. É. Que legal, que massa. O refino... Pô, o Brasil está sempre ajudando. O Brasil, ele quebrou o monopólio da exploração. Tem que quebrar o monopólio da exploração. Então, exploração pode, né? Então, vem Shell, vem Sal de Aranco, ExxonMobil, todas vêm aí, exploram e tá de boa. Agora, o refino, dessa parte do refino, não quebraram o monopólio ainda, então... Por quê? O que que tu acha disso? Cara, eu acho que teria que quebrar, né? Teria que quebrar esse monopólio, né? Teria que quebrar o monopólio geral de tudo isso, né? Porque aí você poderia ter várias outras iniciativas, né? Ou mesmo se até, mais ou menos, como é os Estados Unidos, né? Tem a produção independente, né? Você vai lá, você explora o seu petróleo, cara, e você toma conta do seu. Então, você produz lá alguns barrizinhos, sei lá, 100 barris de petróleo por dia, entendeu? 100 barris de petróleo por dia dá uma graninha ali pra você e tal, não sei o quê. E você produzindo, você cria uma cadeia de... De microprodutores, né? De coisas ao seu redor, entendeu? Porque aí pra você produzir, vai ter que vir o cara que vai furar, vai ter que vir o cara que vai fazer não sei o quê. Então, esse negócio é interessante. Aqui no Brasil, assim, tá até... Tem a quebra do monopólio, mas não é qualquer um que pode... Tem as empresas. Hoje tem empresas particulares, mas mesmo assim é um negócio que é muito dominado por grandes empresas, entendeu? E no lance do refino, da distribuição, também acho que teria que dar mais uma liberada. Tá muito na mão ainda do... Do Estado. Da mão do Estado, né? Então, é complicado. Entendi. Encontrar esses... Como é que tu falou mesmo? Reservatório? É, esse... Tu não falou reservatório, tu falou outra parada que eu esqueci. De petróleo, isso é um trabalho de anos? Como é que funciona isso aí? Anos e anos. Pra achar um? Na verdade, quando você acha, por exemplo, o pré-sal, né? O que o pessoal fez? Eles descobriram uma província, que a gente chama, né? Uma província petronística. Era isso que eu tava procurando. Ela vai desde aqui do... De Santa Catarina, mais ou menos, até o Espírito Santo. Caralho! Então, tem uma região ali embaixo inteirinha... Cheia de petróleo. Cheia de petróleo. Nossa, isso é muito petróleo. É muito, cara. Isso é muito petróleo. É petróleo pra ir pra sempre. É petróleo, é muito petróleo. Agora, como que você acha isso? Isso é um trabalho de anos, cara. Então, a gente vai lá, faz levantamentos, que a gente chama. Tem um equipamento que tira, tipo, um raio-x da terra. E estudando ali as propriedades da rocha e tudo mais, a gente dá a localização dos poços. E aí, o pessoal fura. Erra muito, né? Erra muito. Quando erra, quem é demitido? Cara, não é, cara. Porque a indústria do petróleo tem um negócio muito legal que o pessoal fala na parte de exploração. Não é de produção. Produção, você já conhece, você não erra tanto. Mas quando você tá descobrindo, se você chegar pra qualquer pessoa e falar, cara, eu acerto 30%, cara, vem pra cá. Você é um dos melhores caras que tem no mundo. Entendi, entendi. A taxa de acerto exploratório, ela gira na casa dos 30%. Então, isso aí já é contabilizado, que vai ter esse fator de risco. Já tem esse fator de risco. Do empreendimento. Já é levado em consideração. Uma perfuração dessa daí, tu chitaria que custa quanto? Uma perfuração dessa? É. Muito caro, cara. É, muito caro. Na casa aí dos... Ó, você pega um navio desses de perfuração, o navio ele é alugado, né? Então, por dia, você vai pagando aquele navio pra ele perfurar tantos metros de petróleo até chegar no poço, né? E quanto que é o aluguel de um barco desse? Cara, um barco desse aí, 100, 150 mil dólares por dia, entendeu? Nossa senhora. Pra você poder perfurar. É muito caro. E é muito caro você achar. Mas se você achar uma grande quantidade, aí você pega o valor do barril do petróleo hoje, né? Multiplica pelos X milhões de barris que tem ali. E você tá milionário. Ou pelo tanto que você vai produzir. E aí uma coisa sempre compensa a outra, né? Então, vamos dizer assim, um poço ali no pré-sal hoje, pro cara, um poço pra ele ficar ativo, o pessoal fala que ele custa na média de uns... pra fazer um poço, né? Já custou 50 milhões de dólares, uma coisa assim. Hoje já tá bem mais barato, entendeu? Já cai na casa dos 10, coisa assim. Bem mais barato mesmo, né? Baratinho. Porque a tecnologia... Baratinho. Porque a tecnologia vai evoluindo, né, cara? Então, no começo, os caras não sabiam. Pô, nós vamos furar o sal. Perde ferramenta. Perde poço, tal. Fura de novo. Aí hoje já tem um domínio maior dessa tecnologia toda, entendeu? Muito legal, muito legal. O que você acha dessa parada do... o petróleo está matando o mundo, energias renováveis, essas paradas todas? Pois é, porque a gente não... o que você acha, por exemplo, do contraste entre energia usando petróleo e tal e sei lá... A energia do Hélio 3, que é? Do Hélio 3, é uma energia limpa, né? É limpa? É limpa, é mais limpa. Entendi. É, a energia do petróleo, o problema do petróleo é esse, né, cara? Porque pra você queimar ele, você gera muito lixo, né? Muito lixo, que faz muito mal pra atmosfera, né? Isso aí é certeza que nós estamos mudando a atmosfera da Terra, né, cara? A atmosfera da Terra mudou, né? E nós, seres humanos, não estamos preparados pra atmosfera que nós estamos criando. Esse que é o grande problema, entendeu? Desse lance todo de mudança climática e tal, né? Agora, o grande... por outro lado, tem a eficiência, né? A eficiência de você queimar um combustível fóssil perto da eficiência de uma energia eólica ou elétrica ou uma energia mais limpa, a eficiência é muito diferente, né? É muito diferente. Embora a outra energia, vamos supor, eólica, né? É uma energia de graça, né, cara? Ela tá aí, você monta ali a sua torre, né? A sua pá lá, né? Que fica girando, o seu negócio de captação de vento e deixa ali, né, cara? Então você não tem... qual é o custo, né? É montar aquela torre. É montar, é. É isso, mas nem se compara. Então tem esses prós e esses contras. Eu acho que a indústria do petróleo não vai acabar por conta disso. Não vai, entendeu? Não tem a menor chance, mesmo porque tem muita coisa que o petróleo... Tudo isso aqui, né, cara? Então, fio, tudo isso aqui que a gente tá aqui do nosso lado, garrafinha, isso aqui é petróleo, cara. Plástico, né? É plástico. Uma borracha. Tudo isso aí vem do petróleo. Então você... é muito difícil você trocar. Além de ser um combustível, gerar energia, ele ainda é uma matéria-prima muito foda. É uma matéria-prima muito foda. Agora, pode trocar ali o carro, pode ser carro elétrico. Tudo bem, cara. Pode ser o carro elétrico. Vai ter um impacto? Vai ter um impacto? Avião elétrico, por exemplo, cara? Avião elétrico é um negócio que o pessoal já fala que... É improvável. Então, é bem pouco provável. Tem aí uns... até da própria NASA. A NASA estuda lá avião elétrico, cara. Mas daí, cara, não... O pessoal mesmo já fala a própria autonomia e tudo, entendeu? Então, assim, eu falo isso aí, muita gente fala também, a indústria do petróleo não vai acabar por conta disso. Renovar a energia é importante pra gente salvar a atmosfera. E a indústria, cara, ela vai se acomodando aí. Tem as outras coisas também, entendeu? Então, a indústria não acaba. Existe uma pressão? Óbvio que existe. Mas boa parte dessas empresas hoje, elas já nem se consideram mais petroleiras, igual eram ditas antigamente. Ah, é? Elas são empresas de energia. A própria Petrobras é uma empresa de energia. A própria Exxon é uma empresa de energia. Emerson, que é gigante dos Estados Unidos, é uma empresa de energia. Então, na hora que for mudar pro elétrico, eles vão mudar junto e vão... E é isso. Já estão investindo. Já estão. Já estão. A Exxon é uma das... A Shell é uma das maiores investidoras em energia eólica e energia limpa e tudo mais. Então, os caras vão... A matriz energética, eles vão acompanhando essa mudança, entendeu? Então, não tem esse negócio, não. Vai acabar e faliu todo mundo, sabe?